Salete, qual o seu destaque para os números do PIB divulgados hoje pelo IBGE? Boa noite, Salete. Eu destaco investimentos. Boris, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Destaque porque nunca o Brasil investiu tão pouco. E olha só, o investimento das empresas é um dos indicadores mais importantes do PIB, que é o produto interno bruto. Por quê? Porque mostra a capacidade do país de continuar crescendo no futuro, investimento. Claro, quando uma empresa planeja aumentar a produção, ela investe, compra máquinas, investe em transporte, infraestrutura. Se o índice investimento cai, como acontece no Brasil, quer dizer que os empresários não estão confiantes e, portanto, não pretendem ampliar a produção. Se as empresas não crescem, deixam de contratar trabalhadores, deixam de produzir mais. Sem investimentos, senhores e senhoras, a economia perde músculos na recuperação de atividade. Destaque também para o setor serviços. Setor que mais emprega no Brasil, que tem grande participação na composição do PIB e que permanece sem atividade. Isso quer dizer que essa recuperação mostrada com crescimento aí no trimestre de 1% se deu por conta quase que exclusivamente do agronegócio. Safra recorde de milho e soja. O que explica o fato de o emprego já estar reagindo, não nas capitais, mas no interior do Brasil. Concordo, portanto, com os economistas ouvidos pela nossa reportagem, que alertaram, será ainda muito cedo para comemorar o fim da recessão no Brasil. Vamos aguardar. Tivemos um respiro, pelo menos, né, Salete? Um respiro, sem dúvida. Que a política deixa a economia andar um pouquinho também. Seria ótimo, Amanda. Boa noite. Boa noite.